Chifre trocado não dói Eu acho que tá pensando Que vai fazer ciúme em mim Se enganou mais uma vez Se você sai, eu também saio Chifre trocado não dói Será que hoje eu durmo só? Não, não, não Nem que eu vá pro xilindró Não, 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 não Quero ganhar na cena Uma loira, uma morena Vai dormir no meu mocó Será que hoje eu durmo só? Não, não, não Nem que eu vá pro xilindró Não, não, não Hoje eu vou fazer pirraça Chifre vai feder fumaça Mas hoje eu não durmo só Ave Maria! Valeu Deus! Ao vivo é bom demais! Não, mas tá bom Beleza? Fechou